Boa noite, você acompanha aqui no Circuito VIP todo o requinte e bom gosto da inauguração do Império Bifê e Eventos. Mais novo espaço da cidade especializado em festas, portanto não sai daí, a noite está apenas começando. Música Circuito VIP conversa com cerimonialista e apresentador André Morrevinha, é um prazer André. Eu poderia dizer muitas palavras, mas a publicidade diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. E para nós fazermos a abertura, meus amigos todos presentes, iremos trazer uma apresentação, uma forma de acontecimento. Música 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 Música